E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje, vou falar sobre o seguinte assunto. Mulher casada por 34 anos e se divorciou agora com idade dos seus 60 e poucos anos. Ela tem direito à pensão? O que vocês acham? Enquanto vocês pensam, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, vem comigo, que aqui é direito, que eu já volto. Pois bem, pessoal, a pessoa foi casada ali durante 34 anos com uma determinada pessoa. Durante todo esse período do casamento, essa pessoa não deixou. Ela trabalhava fora. Ela só ficava em casa, cuidava dos filhos, cuidava do lar. Ou seja, lavava, passava, cozinhava, tá? Não trabalhava. Agora, se divorciaram. Aí, a dúvida é, cabe pensão? Porque essa pessoa já tá com seus 60 e poucos anos. Vocês acham que ela vai conseguir algum emprego com essa idade? Pode até ser que consiga, mas todo mundo sabe da dificuldade que é pra pessoas da melhor idade conseguirem um emprego nessa faixa etária. Então, assim, na minha opinião, cabe pensão, sim. Essa mulher, durante 34 anos, ela foi doméstica dessa pessoa. Na minha opinião. Além de mulher, ela também foi empregada doméstica. Então, cabe aí pensão alimentícia, sim. Mas eu queria saber de vocês. O que vocês acham disso? Cabe? Não cabe? Por que que não cabe? Deixa aqui embaixo a opinião e depois a gente comenta em outro vídeo. Tá bom? Um grande abraço pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Esse foi bem curtinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.